O Ministério da Saúde revisou a recomendação para a vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades contra a Covid-19. A partir de agora, apenas adolescentes com comorbidades, deficiência permanente ou que estejam privados de liberdade serão imunizados. Segundo o ministro, muitos municípios iniciaram a imunização dos adolescentes antes do prazo estipulado pelo Plano Nacional de Vacinação, que era 15 de setembro. Além disso, receberam outros imunizantes e não o da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para este público. Marcelo Queiroga lembrou ainda que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda a vacinação de adolescentes sem comorbidades apenas depois que as populações de maior risco sejam imunizadas. Então, meus amigos, 5.570 secretários de saúde do Brasil, sigam a recomendação do PNI, sigam a recomendação do PNI. Não dá para o Ministério da Saúde se responsabilizar por condutas que são tomadas fora das recomendações sanitárias do país. Até agora, foram vacinados 3 milhões e 500 mil adolescentes. Desses, mais de 1.500 apresentaram efeitos adversos. A relação entre o óbito de um adolescente de 16 anos com a vacinação está sendo investigada. 93% dos casos de efeitos adversos estão ligados a erros de imunização. O que significa erros de imunização? Na verdade, um quantitativo muito grande de pessoas que foram imunizadas por um imunizante que não tem indicação em bula para aquela faixa etária. Às vezes, tomaram a primeira dose de um determinado imunizante e, quando foi a segunda dose, ainda tomaram de outro imunizante. O Ministério da Saúde também informou que os adolescentes que tomaram a primeira dose da vacina não tomarão a segunda dose até que seja autorizado pelo Programa Nacional de Imunizações. A vacinação de adolescentes com comorbidades, deficiência permanente ou que estejam privados de liberdade continua normalmente.